Música Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar Dora do sepóia, quem me tira só me fez chorar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL